e aí 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 que eu falei falar com você porra cara desse jeito não dá né Tô tá louco bebendo de novo eu tô bebendo de novo lá do lento já mandou aí banho agora eu tô aqui ó sabe eu não quero muito bom então galera todo mundo tem seu momento de lazer então esse é o meu momento de lazer e você sabia que dá para ganhar dinheiro nos momentos livres bem vindo ao mundo das oportunidades financeira e o melhor jeito de aproveitar seu momento livre é ganhando muito dinheiro e eu descobri como fazer isso com a estoque galera esse aqui é o aplicativo estoque é uma plataforma muito emocionante e fácil de usar para vocês fazer suas negociação vou explicar rapidinho aqui como funciona é uma plataforma que conecta você ao mundo das negociações a plataforma é muito fácil muito tranquilo de usar eu acho que também vocês já estão bem familiarizado agora vou aqui mudar para minha conta real e vou fazer uma operação aqui junto com vocês eu vou analisar aqui se o gráfico vai para cima ou vai para baixo então aqui o meu palpite é que o gráfico vai para baixo eu vou investir aqui a 75 reais e vamos ver o que vai dar deu boa minha família mais uma vez aqui eu acertei e o meu lucro foi de 136,50 mano vocês viram aqui como é muito fácil fazer uma negociação em tempo real aqui na estoque o legal é que eles têm uma comunidade muito grande com vários trades experientes e o legal é com apenas alguns cliques vocês podem estar no caminho do ganho ganhar dinheiro nunca foi tão emocionante porque vocês vão escolher a estoque porque eles têm uma seleção abrangente de ativos e suporte 24 horas sem contar diversas ferramentas educativas que vocês podem usar para maximizar o lucro de vocês então galera chegou a hora de dar o primeiro passo junte-se a estoque e comece a trilhar o caminho do sucesso financeiro para baixar estoque clique aqui no primeiro link da descrição a estoque é mais que uma plataforma é uma comunidade que busca a prosperidade e não perca tempo venha ganhar conosco agora família vamos voltar para o vídeo é que assim mano eu sou eu tô sendo em mal influência do gás gás eu pago para você eu tô dizendo claro que pago eu tô dizendo desse aí cara não mas então não mano não dá mais no canal não dá mais que trazer o Thiago bebendo assim eu paro eu vou parar tem certeza eu tenho certeza né mano tá feio né todo vídeo né nós aqui com uma lata na mão e ai meu Deus do céu vamos lá pô Kiko Piazinho tá dando pai de falar escuta um pouquinho precisa ver ó não pode escutar daqui o telefone ó vai lá escuta escuta Pio vai pra cá tá pra lá de tu tá escutar ó o que que ele tá falando olha olha pra ele lá olha só dá pra ver os dentes ó tá vindo aqui e vai daqui É namorado, eu acho. Dá pra escutar a mãe daqui, Pia. Deve ser namorado. Positivo. Será, mano? Ele tem cara que você é da cadeia, né? Não, não cheguei a olhar. Ele tá com a mesma roupa ainda, mano. Falaram lá nos vídeos que é o mecânico, né, mano? Ele, tipo... Opa! E é isso, pô? Tá ligando aí, me cobrando, cara. Que caralho, sério? Que... Quem? Por quê? Ah, agiota, né, cara? Lindo. O que que é isso aí do teu braço? Olha aí, Joana, tá, ó, falando de mim, meu Deus. É o entorno. Olha aí, ó. O entorno, cara. O que que é isso aí, caralho? Eu não bebo, cara. Só o torto que me deu. Não bebe, cara. Tá com a cerveja na mão. O torto que me deu, segura aí, eu segurei. Ah, é. Olha, galera, meu Deus. Não, a gente tá escutando no vídeo que, pô... Ah, a galera olha lá e bebendo, é coisa feia, mano. É feio, cara. Vixe, ó, agora eu segurei a cerveja na mão, levei uma sem tomar. Pô, é coisa feia isso, mano. É feio. Ver o cara bebendo, ah, é bom, é bom, é melhor, é uma merda. Ah, é. Vamos lá buscar esse gás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, entra aí, pô. Pode dirigir, mas toma cuidado. Ih, o torto está dirigindo, cara. Vai lá, pô. Não, vai lá, pô. Não, vai lá, pô. Cara, ninguém vai dirigir. Eu acho que é o trinca, né? Deixa que eu vou. Não, não, eu posso. Você está bebendo. Eu não estou bebendo, cara. Não, você está bebendo. Você está bebendo, vou deixar ela por aqui. Não, eu nem tomei, cara. Não, mano, está louco? Eu não bebo. Eu vou atrás lá. Eu não bebo. Sabi. Nem, mas você. Nem, mas eu. Que droga, cara. Nossa. Segura aqui. Eu vou junto, espera aí. Meu Deus, homem. Não, não está certo isso aí. Ah, não. Olha o tipo, cara. O que é isso, cara? É o cooler, mano. O que vai fazer com o cooler, homem? Ah, eu não vou ficar falando também, né, mano? Não, não. Bebe, 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 bebe. O que? Não. Ih, mano, a bateria. Acho que foi pro pau. Não liga lá no painel? Liga, mas, ó. Caraca, essa bateria foi pro melhor. Vai quebrar a porta, Cacho. Vem outra, né? O arranque deu pra ele daquele jeito lá. O que que deu? Não, mas não vai, não vai me perder em bala. Não tem em bala. Tá, então eu vou embalar. Eu deixei ela na... Tá, não, eu vou embalar e empurrar também. Só empurrar lá. Meu Deus do céu. Deixa o like e se inscreve no canal aí. Desculpa pra todos vocês aí, mano. Não bebam, pelo amor de Deus. O que eu usei esses eles lá bebendo aí, né? Tá bom? Fechou minha família? Vem com nós, vamos ligar esse trem aqui. Ó, vamos meter marcha aqui, família. Com quem pegou no tranco mesmo. Vou pegar um gás ali, ó. E, pô, o torto tá perdido, né, cara? O torto tá perdido, cara. Cheguei em remolir e ainda tenho que pagar o gás pra ele, cara. Que azar, hein? Sério, cara? Pô, mas eu quero muito pro torto, ó. Pô, tô aqui no 12, mano. Se 12 te alugar é um dinheirão a casa. Eu quero muito levar o torto pro Paraná, mas o lazarendo tá... Ui, entendeu? Brinca aí, eu tava certo. Mentira, sério? Mas, ô, João, então lá eu vi era só latinha no chão, mano. Lá no Paraná eu vi era só latinha. É, mas eu mudei agora. Ah, foi agora? Foi, foi, mudei hoje. Então eu perdi a última viagem. Olhando pra ti, assim, ó. Eu olhei pro torto e falei, ó, tem que mudar, né, mano? Não posso não acabar assim, né? Não posso não acabar assim, né, cara? Ih, não posso não acabar assim, né, cara? Eu tô aqui, que nem eu tô aqui também, cara. Deu, vamos safundar, né? Vamos ali pegar um gás. Vamos meter um churrascão pra nós. Vamos dar uma volta hoje. Claro. E é isso, família. Amanhã não sei o que vamos fazer. E que nem diz o Laurentino. É isso aí então, galera. É isso aí então, galera. Tem que pegar um gás ali. Vamos olhar e desligar, né, pisar? Desligar não pega mais, né? O doutor falou que aqui... Ô, doutor, tem gás aí? Tem um gás? Pô, eu tava falando, ele é um mau exemplo, ô, doutor. Não, não, pra ti não tem. Tá devendo aí, doutor? Tem que pagar o dobro. Tá devendo? Ô, doutor, o doutor tem um mau exemplo lá, né, cara, com isso aqui, né? A criançada assiste ele bebendo 24 horas. Olha pra ricuda de chupa. Vai, pega o gás aí, deixa arder, né? Eu pago pra ti. Pô, doutor, certo era você pagar, né, mano? Eu pago a metade, então. Paga a metade. Ah, não, chupa. Paga o gás, eu não sei. Vamos pegar um gás. Ô, será que desligamos? Não, ligou até a luz de placa, cara. Não, ali é tudo, cara. Ih, olha lá, o mais que vai ter, cara. Opa! Boa! Hã? Pagar, chupa. Claro que tem que pagar. Você tá querendo vender pra mim, ô. Olha só, beada, tá mandando ver, gente. Ô, tarde, eu vou fazer, mano. Aqui tem uma marca de... De vermelha. É... Vem o que eu tô falando, eu pegue. É, mano, é só... É, só nós... Pô, mas é verdade, pô. Esses caras aí, eles patenteiam. Mija na lata e vende. Ô, João, o cara tá cobrando lá, mano. Claro, aonde tá, o cara? É lá, o cacho lá, mano. Vai lá, vai lá. Ei, doutor, tudo bom? Quanto que é um gás? 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 Ih, 110, amigo. Consegue pagar pra mim, João? Ah, mano, muito caro. Não tem um gás, não tem água ou não? Uau, cara. Não vai nem mesmo. Não, mas... Tu é um cara aí, né? Não. Aí, fechou. Tá na quando? Vou pegar o dinheiro lá, velho. Paga lá. Ô, os caras do ponto não querem nem vender mais pro torto. Devendo até... Oi, ii. Quem que tira o tênis pra entrar? Pouco educado, né, cara? O tênis pra entrar? Não, eu sou acostumado pra brincar. Não, mas eu tô... É verdade, mano. Não, mas é... É que o dele tá sujo, né, cara? Realmente, pô. Tá de parabéns, hein, mano? Ó, Janta, veio o gás. Chegou o gás. Valeu, doutor. Brigadão, hein? Pega aí, torto. Pega o gás aí. Ó, agora tá cheio esse gás. Agora vai durar um mês, torto. Não dura, né? Você vai dormir e esquece o gás ligado. Ah, é... Pô, vou arrumar tua casa lá, mano. Vou arrumar aquela luz. Pedi, eu vou ver com... Ah, não, mano. É só trocar a lâmpada. Ah, vamos iluminar aquela casa lá, né? Tá comendo aí. Tá comendo aí. Ô, ô, totô. Vamos meter marcha? Daqui vamos pra onde? Pega um outro caminho. Daqui vamos pra onde? Pega mais uma lá pra mim. Eu? Marca um monstro. Dá licença. Mandece, mandece. Isso não é a minha Kombi, mano? Sai fora. Ó a comboza, né, Bia? Tá em... Depois de hoje também, né? O mini-hate pulou lá em cima e fez o diacho, cara. Vamos meter marcha mesmo. Vamos meter marcha. Bora, tortô. Meu! Olha lá, galera. Saiu com duas agora. Ganhou uma de brinde? Ganhou. Valeu, mano. Tamo junto. Obrigado, hein? Tem que comprar docinho, cara. Não cerveja. Ó, olha o docinho pra você aí. Ô, raicinha, hein, mano? Ó, comprei um rosinha pra você que eu saio. Ô, raicinha, hein, galera? Ó, batãozinho, mano. Claro, batão, cara. Não pode ser, hein? Batão encergadinho. Boa, homem. É, isso aí, ó. Tem que comprar docinho torto pra nós, ó. Vai perder o ar do farol. Ele não cai, ele fica a minha boca. Nós viajamos uma estrada inteira, assim, ó. Aí, vai renovar o guarda-roupa hoje? Não, trinca. Tira o tênis pra entrar. Tá acontecendo, trinca. Vai comprar, hein, mano? My jeans? Não sei. Isso é um roletãozinho, amiga. Vamos comprar uma rosinha, né, cara? Torto, ajuda o trinca a escolher ali. Nossa, torto, que feio isso, mano. Ah, velho, meu vinho tá ficando chato já também, né? Não, tá louco, cara. Não, é que eu incomodando. Segura aqui. Não, tem que fazer. Então vai que tá os calos. Só pra inverter a mão aqui. Ô, doutor, vamos pegar um moletomzinho. Tem aqui, né? Moletom? Moletom, sim. Qual que é a outra calça, se não ser jeans? Que também, se tudo. Também, se tudo. Então ajuda a nós aí, que o trinca... Tá feio o homem aqui. Ele ganhou na bolsa de água. Tá feio o homem aqui. Bom, vamos comprar uma roupa aí, família. Rapidão. Metei marcha, vai fazer churrasquinho. Olha, cara. Tô só porque churrasco. Vamos pegar uma roupa ali. Rapidão. Ô, trinca. Pega mais uma touca aqui, ó. Ó, da Sport. E veja como é que é por dentro dela, mano. Nossa, torto. Que torto, cara. Ó, por dentro da touca, como é que é, tia? É veludo, tia. Nossa senhora. Olha aí. Vai que é mais uma aí. Vai que é mais uma aí. Vai que é mais uma aí. Urra, mãe. Paga uma dessa aí. Ih, torto. Ô, sapatão dele, cara. Vai pro bailão hoje, então. Ô, dá uma penha aí. O peito branco tem uma vela, cara. Ô, torto, você tá acabado, homem. Ô, torto, mas lembra quando você andava no estilo lá? Ah, era bom, gente. Nossa, tem aqui. Esse branco tem ainda. Nossa, tem, mano. O cachorro tudo já virou uma bolsa. Ai, ai, ai. Bora, trinca. Tá demagão, homem. Tá fechado aqui ainda, mano. Viu? Vamos ver, como é que é? Nossa senhora. Que sede que eu tô, mano. Quer que eu tô, gatinho? De água. Já me apareceu umas 20 vezes, essa desgraça aí. É o trinca, cara. Ô, a calça. Que calça esquisita. Calça de piaca vai pra igreja, cara. Deixa eu ver essa calça aí, trinca. Parece o Hércules por trás. Igual o Hércules, cara. Ó, agora eu não quero mais ter o capacete. E a touca? Agora eu quero mais ter o zero. É o trinca. Olha, cara, eu ia sair aqui. Bom, agora sim, cara. Agora eu tô aqui. A calça ficou estranha, né, cara? Cala a boca, Tortô. Vamos. Cala a boca, Tortô. Os espiados estão só pra rir, né, cara? Vamos embora, Tortô. Vamos embora. Ó, o sapato do trinca aqui. Vai com piada no espiado. Cala a boca, Tortô. Não confia num piada desse ali, velho. Por que, mano? Ele tava em ligação antes, falando que tava devendo. Não sei o que, ele ia vir ali comprar volta. Pode botar a filha no outro, Tortô. Ô, Trinca. O trinca voltou nos anos aqui e tal. Você tá só no porra da gaita, cara. Parece um jogador de... Não, parece um filhazão que vai pra igreja. Aquele externo, mano. Tira a touca pra nós ver. Tira a touca pra nós ver. Vamos meter o peito. Vamos meter marcha? Vamos, vamos. Ah, tá louco, família. Olha, já empurra, hein, pisado. Tranco pra trás agora. Vamos lá fazer um foguinho lá agora, família. Pra nós trocar uma ideia. É, ficar de boa lá se esquentando, tá frio, né? Acho que vamos dar uma volta na praia. Ou vamos fazer uma na praia, fogueira, né? Acho que na praia, né? Eu acho que tu é um otário, João. Eu matei alguém hoje. Ó, eu dou puto com esse cara, velho. Esse cara não adianta. Ó, aquele dia ele falou bem assim pra mim. Que eu sou um cara sem conteúdo. Eu sou me desfazer assim, cara. Fiquei tristão, velho. Ah, mas agora, João, eu quero nem saber. Vamos, vamos meter marcha. Tá com o gás aí, pisado? Vamos meter marcha. Que que aconteceu, torto? Aqui atrás eu já arrumei já. Tava encavalado a marcha. Você tá arrumando a... Ô, posso te contar? O Laurentino quebrou a chave. Torto. Ah, sério? Isso quebrou. Torto. Eu vou filmar hoje você, mano. Pra você ver como que você vai ficar depois. Ah, não. Desse Rollis que não vai dar. Estamos ajeitando a Kombi aí. Você tá arrumando? Cadê a minha latinha, mano? Meu Deus. Deus que me perdoe, piazinho. E aí, galera? Como é que tá as coisas aí? Vai. Quebrou a chave agora, cara. Normal, né? O que que tu acha que é? Motor de arranque? Cara, parece que não tá passando o filtro lá atrás. Quando eu mexi no filtro... Pode ser que não seja o motor de arranque, né? Pode ser que não. Eu bati lá, ele bateu o arranque. O que que tu tá se fazendo agora? Agora tô tirando um comutador fora, uma pecinha que bate o arranque. Pode ser que seja isso? Não, agora pra mim bater direto, quebrou a chave, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, enquanto eles vão arrumando aqui, eu vou pegar esse Superbond aqui, vou colar esse LED aqui, deixar ele no filé do boi pra nós, porque ó, o jeito que tá aqui, né, mano? Coisa mais feia aqui do mundo. Meu Deus, mano. Então, ô Laurentino, consegue espichar um pouco pra lá? Uhum, pera aí. Vou adiantar os LED aqui. Hoje, vamos meio que tirar umas horas aí pra eles não tá lendo essa Kombi, mais tarde e a gente vai pra praia, fazer uma fogueirinha e fazer uma carninha. Não, só aí, a chave agora. Então, tá um talentinho na Kombi. Os pias tão meio louco, hein? Montando, hein? Não, o LED condensado. Não vai, ó. Eu tô deitado no colchão lá atrás. E aí, já resolveu aí, pai? Cara, eu tô resolvendo aqui, mano. Não tá fácil? Como é que tá as coisas aí? Caraca, o outro peido aqui do meu lado, ó. A Lala tá ali, ó. Ali, ó. Que que deu? Eu não sei o que tá acontecendo ali, cara. Ih, esse cachorro tá doido. Oi? Oi, cara. Ih, mas passa daí, eu sou sem vergonha. Ih, deixa o pé trabalhar aí, o trinca-bloco. Não me deixa trabalhar, cara. Ih, cachorro exibido. Olha, eu tô aqui de boa, ó. Ixi, homem. Eita, deixa o pé trabalhar aí. Vem pra cá. Deixa o pé trabalhar aí. Ô, vai dar muito trampo pra tirar, mano? Não, não, tá saindo. Pra TV, hein? Tá saindo, ó. Não, não vai dar muito trampo pra tirar aí, mano. Não, tava tirando os fios ali, entendeu? Tava tirando os fios ali. Os fios do arranque. Os fios do arranque. Meu Deus, meu. Torre a sua vista, né? Meu Deus do céu. Olha lá, tá doidona, cara. Olha lá, olha lá. Olha lá. Tá atacando até o mini-hats ali. Meu Deus do céu. Tô quase terminando o LED aqui. Daqui a pouco eu vou ligar pra mostrar pra vocês o LED. Eita desgraça. Doutor, consegue buscar lenha pra nós fazer um fogo? Ih, velho. Tem que alinar a obra ali, né? Ah, o cara da obra não te pegou ainda, cara? Já pegou lenha dele pra ter cachorro. Não, eu fiquei sabendo uma coisa, mas não pode falar no vídeo. Não, fala aí. Não, não pode falar, mano. Ah, mas eu vou querer saber agora. É pesado, mano. Mas a galera vai querer saber. É pesado. Pode falar. Não, é pesado, mano. Sobre as tábuas? É pesado. Sobre as tábuas? Mas não é refugio? Não, é refugio. Mas o dono da obra. Então, vou desligar aqui. Dono da obra, dono da obra. Dono da obra. É, eu vou nem falar agora, velho. O bagulho é pesado. Mas vamos lá pegar as tal, mano. Fala que deu um ali no mercado. Aí já pegamos as mini motos aqui pra melhor. Ô, Toto. Vai parar ali. Minimota alterada. Nossa senhora, que barulheira dessas motos, cara. Acho que vamos parar aqui no hotel. Sei que o Toto tem que falar com o amigo dele, não sei ali. Cheio de história. Nossa, o mini com essa motinha dele, né? Que barulhinho, tem essa porra aí. O que tu vai fazer, Toto? Eu vou ali falar com o cara ali. Vai falar com os caras ali? Eu tô sem grana, velho. Vamos ali na pontinha, mano? Vai emprestar dinheiro, Toto? Eu tô sem grana, quero ver se ele me avou. Sério mesmo? Ó, tudo iluminadão, né? Só um grana, né? Já vou outro dia. Comi. Vai gastar dinheiro aí, cara. E sai pra onde? Sério mesmo? O Toto, vai pra onde? Tu vai pra onde? Hã? Tá meio doido, né? Ui, essas luzes aí, cara. Que doideira, né? O que vai fazer lá? Não faço ideia, mano. Vai fazer o quê, Toto? Entendi, foi nada. Entendi nada, cara. Nossa, olha essas árvores aqui, que da hora, mano. Nossa senhora. Que fundão, né, cara? Ô, Toto, olha essas árvores, que doida. Seja com o cara lá, mano. O quê? Fica aprontando a câmera lá, os caras não... Ah, pode crer. Não, não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Eu não vou comer essa carne aí, tá louco? Isso aí é barriguinha de porco, mano. Olha ali, olha ali, velho. Eu queria biganha. Já teve dias melhores. O que que tá reclamando, Toto? Não, olha isso aí, velho. Por que que eu vou comer isso aí, caralho, ali? O cara quer comer picanha só, mano. Ó, as tripas, a costeleta... Esse é o pinguim, mano? Esse aqui é aquele pinguim que tava lá na praia? Não, né, João? Meu, tá queimando. Só banha também, né, cara? Meu Deus. Ó, até a água queima. Mas é o que tem, né, família? Deixa arder, né? Pra que melhor uma pancetinha. Aí, ó. Esse aqui tá bom? Vai fora, mini-hater. Mini-hater tá sempre incomodando. Vira, mini-hater. Calma, mano. Para de falar comigo, por favor, Toto. Ô, menino, não vira ainda. Não tá na hora. Não se meta, Pia. Eu só fui dar uma olhada. No meu servicinho. E aí, Toto. Só quero churrasquinho. Ah, pá, merda. Que que é, Toto? Nem sei se eu quero, mano. Eu nunca comi carne de pinguim, velho. Tá louco? Ai, ai. Esse é o trinca-blocos. Despenou o pinguim, né, cara? Tá louco. Conseguiu, né? Já queria comer o pinguim. É o que sobrou. Não, uma patinha daqui, ó. Ele tá lá e tá refogando. Vou até desligar isso aqui, essa churrasqueira. Tá feia, né, cara? E aí, Toto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eita. Pois é, família. A Kombi estragou. Tinha que arrancar o motor de arranque ontem à noite e não arrumamos ainda. Então a gente vai pegar as mini motos. Vamos lá pra cidade. E vai todo mundo pra cidade agora de mini motos. E tentar comprar um motor de arranque no ferro velho. A Kombi está aí, ó. Daqui a pouco nós temos que ir embora. E a Kombosa, velho. É, cara. Só tá o bagaço ali. Eu tenho que guardar bem isso aqui. O antes e o depois da Kombi, né? Porque o depois vai ficar bem fodidinho. Mas tá sem motor de arranque, família. Vamos ter que providenciar no ferro velho o motor de arranque aí. Vamos ter arrumado os LEDs aí. Tá até andando já com um azapá, ó. A gente tá andando na areia. Mas vamos ver. A Kombi, acabou com a tola, né? Bom, vamos ver o que eu vou fazer. Tô com a ideia com a rapaziada ali. Vamos meter marcha. A Kombi, acabou com a rapaziada ali.